Bem-vindo ao canal do Colecionador. Para aquisições de dezembro temos mangás, quadrinhos italianos, action figures. Começando aqui pelos italianos com Julia. Aventuras de uma criminóloga especial. Número 9. Está bem firme os desenhos. Essas edições aqui a Mithos comprou os arquivos italianos novos. Não está usando os arquivos do formatinho. Principalmente porque isso daqui não foi publicado na época do formatinho. Temos também o número 10. E esse vídeo está em 8K. Aguarde uns minutinhos aí até o YouTube renderizar e volte para assistir em 8K. Mas é complicado, né? Poucas pessoas vão ter o dispositivo. A TV ou o celular que roda 8K. Tá? Temos também aí Uniasha. Eu acho assim, quem vai comprar é basicamente quem se apaixonou pelo anime, né? Ó, tem sobre capa. Esse é o número 8. Ele é menorzinho, quase um formato de bolso. Temos também Sakura Cardcaptors. Continuação da série clássica. Esse é o número 12. Vai até o 15. Então tá aí na reta final. Temos também Hunter vs. Hunter. Essa série ficou um tempo parada. Voltou agora no Japão. Então digamos assim, esse é o capítulo mais recente. Sendo publicado depois do Yato. Os fãs tiveram que esperar anos, né? Para ver a continuação. Temos mais. Temos também promoção da Amazon. Do Pipoca e Nankin. O autor de um dito, né? Um encanamento que geme. Saiu aí por quase metade do preço. O Junji Ito, ele faz as mesmas carinhas para alguns personagens. Mesmo a história sendo diferente. Mas mesmo assim funciona. Alguns atores Marvel DC também acabam fazendo... Não tendo muita variedade de rostos, digamos assim. Para completar mangas. Temos Haikyuu 7 e 8, né? Eu não ia continuar, mas teve promoção legal de final de ano aí da Amazon. Eu acabei pegando. Para você ver como as promoções fazem a gente mudar de ideia. Eu acabei pegando aqui. Vamos prosseguir, galera. Temos agora os Action Furies. Começando com... Da McFarlane Toys. São todos, tá? Da McFarlane. O demônio aqui da DC. E Trigger. Só tô vendo uma arma mesmo, tá? Tá? Mais um. Temos o... O Averider. Não sei como fala. O Averider. Que, na verdade, aqui no Brasil foi renomeado para Tempos. Que é o cara que viaja no tempo ali. Na época da morte de Superman. Depois acho que nunca mais usaram. Ele é assim originalmente, né? Deixaram o amarelo mais forte, mais sério. Vem com alguns poderes. Mas a gente que é adulto acaba não usando esses poderes. Essa mãozinha extra. Acabam não usando, galera. Deixa eu ver aqui se eu ligar... Ah, fica melhor. Se eu ligar aqui a iluminação. Né? Aí temos mais. Temos o Hawkman, da época de Zero Hora. Aquela saga lá de 97, 96. Tem o classicão, né? Todo colorido. Mas ele praticamente já está esgotado. Vendeu feito água. Macfarlane chama esse daqui de Collector Edition. Só porque é baseado numa época mais específica dos quadrinhos. Mas quase não tem diferença, não. Da tradicional. Tradicional vem com acessórios. Mas esse daqui também tem. Então, assim, não tem muita diferença, né? O pessoal na internet estava até criticando. O fato de dar esses nomes pomposos, né? Collector Edition. Quase não tem diferença. Olha, a diferença desse daqui. São umas... Um par, pelo menos, a mais de mãos. Um ou dois pares a mais de mãos. Porque eu já vi edições normais com dois pares de mãos, por exemplo. Então, também não tem muita diferença. O nuclear clássico, né? Lá fora é Firestorm, Tempestade de Fogo. Mas... Acho que em português fica melhor, nuclear. Que é uma palavra só. Né? Esse é um dos lançamentos mais legais. E o sinistro, né? O vilão aí da tropa dos Lanternas Verdes. Também, ó. O que tem diferente nele? Nada. O Hal Jordan não é Collector Edition. E também vem com a bateria. Então, assim. É... Bestira. Como é que far lendo? Então... Tá aí, galerinha. Muito legal. Caixinha aqui vai pro lixo. Não tenho como guardar a caixa. Se você tem uma mansão com lugar pra guardar a caixa, parabéns. Pouco lugar que eu tinha já acabou, tá? Então... Infelizmente, as caixinhas, sim, vão para o lixo. E é blister, né, galera? Isso daqui é muito difícil de preservar. Por exemplo, ali dentro... Vem um card, ele vem preso. Aí você já rasga. Vem várias coisinhas assim que não tem como deixar a caixa perfeita. Tá aí. Até o próximo vídeo, galera. Ah, os que eu mais gostei... Sem dúvida foi o Gavião... O Hawkman... De Zero Hora... E o Firestorm Clássico. Esses dois aqui... São os que eu mais gostei. Sem dúvida. Até o próximo vídeo.